Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem vindos a mais um vídeo de PEC, a nossa conta do nosso grandioso Barcelona, vou colocar aqui já até antes para vocês poderem ver, esse aqui é o nosso Barça, nessa conta aqui o nosso time é o Barça, e nós gostaria de umas cartinhas diferenciadas para nós podermos usar aqui, para reforçar mais o nosso time aqui, de preferência se fosse as cartinhas que a gente não tem, vou mostrar para vocês aqui, temos algumas cartas, mas queríamos dar uma reforçada no time, por isso, nós vamos lá, Então, aqui ficou a situação, eu tenho um giro no Barcelona, tenho um giro aqui nesse Arsenal, tenho um giro no Old Wild Mario, é isso né? Então, vamos lá, como é sempre zoado, vou fazer aqui, não vou tirar nada mesmo, né? Eu usei essa carta desse cara no PES 21, vamos lá, como é que ficou aqui? É tudo na mesma caixa aqui? É tudo na mesma caixa aqui? O pior é o Old Wild Mario, Old Wild Mario, fora! E aí O que é isso? Não queria não. Tem mais? Tem mais um. Vou mexer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? A edição de vídeo espanhol é esse que eu gosto Sério mesmo Acabou? Ah, é assim né Aqui os gratuitos E aqui É os da semana né Então vamos lá galera Vocês viram o time que a gente tem lá Eu vou tentar 3,5 caras aqui E é aquilo né, só o Sérgio e Roberto que nós não temos Acho que por isso que o Lá estava falando que o resto estava zoado Só o pé, só o Sérgio e Roberto ali que a gente não tem né Os outros a gente tem todos Acho que deve ser um overall melhor né Daqui a gente vai pegar a parte da casa e eu passo em cima da outra E o P O Pedro foi o primeiro Pedro foi o primeiro Vamos lá O segundo Pequezinho E o segundo foi o grande O segundo foi o segundo O seguinte Que coisa Sérgio e Roberto Olha, ele joga ali MLB Tá brincando que esse cara de pau Vai jogar até de MLG ali Sem cair o overall Nossa, eu fiquei contente Demais, galera E ainda tem mais um Então vamos Mais um Vamos lá, veio o Pogran De rios Rápido Vamos esperando É, mas assim A carta que tem A carta que acabou Muita dívida Parabéns ao Barça Título conquistado Muito da hora Então vamos lá, galera Pode até parecer loucura Mas é aquilo A gente sempre tem a carta Que a gente não tem, né Nessa conta aqui O time predominante É o Barcelona E eu vou encarar Juntei as moedas E eu vou encarar Então daqui, galera Sonho de consumo Meu De Jong Ferran Torres Olha, daqui Se fosse pra escolher assim O sonho de consumo Que eu mais queria Seria o De Jong Não tenho nenhuma conta E gosto demais Na carta dele Então vamos lá Pra escolher três De Jong Ferran Torres E Eric Garcia Certo? Só que a gente também Não tem esse aqui E acho que Não sei se tem o Dembélé Fala Manolo Meu querido Boa noite Seja bem-vindo Então é isso Galera Não tem como Sempre vai ser o Barça Nessa conta aqui Tem uma carta Que vem repetida É um convidato Que vai vencer mais longe Não tem jeito Se conseguir pelo menos um Que nós não temos É um motivo de alegria Ah, lateral esquerda Tem um lá na lateral direita que eu não sou o nome dele Tá bom, sabia galera? Tá bom Respira fundo Sonho de consumo é o De Jong E o Ferran Torres Mas é pequeno, eu queria só um desses dois Cinco estrelas Tua simbila, repetido Mas é isso, repetido, mas... A gente vai pôr lá Pode pegar o que a gente já tem mais velho e pôr nisso É o que dá pra fazer E... Vamos lá pro nosso último... Nosso último pack Então, juntamos as moedas pra isso mesmo Arriscar Nós vamos ver Do Marcio, que é o time do Marcio Vai ter vez que ele vai vir Boa 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 Sucesso total Uau Bom demais, mano Futs, galera Que alegria Como eu queria essa carta, mano Nossa Nossa, eu fiquei muito feliz agora, mano Mano Nossa, eu fiquei contente demais, mano Gente, como eu queria essa carta, mano Sério Sério, cara Que alegria, mano Galerinha, se você assistiu no YouTube aí Se puder, deixa o seu like Se inscreve no nosso canal aí Ajuda demais Tamo juntão Valeu Beijo no coração Fui